E a economia criativa do Piauí ganha uma nova vitrine, o Mercado Chique Chique. É um projeto inovador que busca promover a conexão entre arte, moda, beleza, gastronomia e decoração. A proposta é estimular o consumo sustentável e quem foi conferir de perto, ao vivo, o que está acontecendo é a nossa querida Natália Carvalho. Boa noite Natália, boa sexta-feira. Qual é a dica de programação que a gente tem pra hoje? Olá Beatriz, boa noite pra você de casa. Com certeza o sexto é aqui no primeiro dia do Mercado Chique Chique. E tá bonito, viu? A gente tava dando uma passeada ali nos estandes. São mais de 30 marcas autorais da produção autoral aqui em Teresina, reunindo artesanato, moda, beleza, até gastronomia e muito mais. O Mercado Chique Chique acontece até o dia 9 de junho aqui no Sesc Cajuína. É uma ótima oportunidade pra você conhecer produtos, como eu falei, em geral, produzidos por pessoas aqui da nossa cidade, aqui do nosso estado. E uma programação vasta, viu? Tá muito bonito, tá muito convidativo. A gente conversa agora com a Marta Martins, uma das organizadoras, porque Marta, além de variedade, tem muita gente entendida aqui, né? O que a gente pode encontrar no Mercado Chique Chique? O Mercado, ele tá maravilhoso, com mix de produtos incríveis, marcas autorais, com produtos com DNA todo nosso. Nós temos aqui gastronomia, artesanato, joias em Opala, confecções, moda, muita coisa linda mesmo. Vale a pena vir conferir. Temos uma programação fantástica com oficinas. Mas amanhã teremos oficinas de crochê, oficinas de customização, também teremos uma parte de palestras, abordando temas que são interessantes pra todo mundo. Abordando o bem-estar, a saúde feminina, enfim. A programação está fantástica. E sábado e domingo o programa é vir aqui no Mercado Chique Chique, conferir tudo de lindo e encantador que as nossas empresas produzem e estão expondo aqui no mercado. Marta, e essa já é a terceira edição e todo ano vocês vêm com um tema diferente, né? Fala um pouquinho do tema desse ano. O nosso tema esse ano é Põe os Olhos em Mim, que é uma frase emblemática de Esperança Garcia e que pra gente traz todo esse sentido que o mercado propõe. Que é de revelar, de dar visibilidade a tudo que é feito, ao empreendedorismo feminino, às marcas autorais, aos produtos que têm um DNA de permanência, que é único e que faz do Chique Chique essa potência que é. Perfeito, então. Obrigada pelas informações. E olha só, já quero deixar um recado pra você, que eu estava até conversando com a Marta aqui, que amanhã, sabadão, das 13h às 13h30, a nossa repórter, Hidria Portela, vai estar transmitindo aqui, ao vivo, do Mercado Chique Chique, todos os detalhes pra você que está em casa, se preparando, quer fazer aquela comprinha, viu? A gente vai ter dentro do Fala Piauí essa transmissão, então já fica o convite pra você acompanhar amanhã e vir aqui, né, de 7 a 9 de junho. Bora dar uma passadinha aqui depois, Bia, tá bem bonito. Mas com certeza eu vou. Natália Carvalho, obrigada pela informação, também pela sugestão aos nossos telespectadores, afinal de contas, se trata de valorização dos nossos artistas e dos nossos empreendedores locais.